Eu vou contar pra você por que a Ouro Piso vende carpete de madeira tão barato e por que eles fazem sucesso. Bom, primeiro porque eles são revendedores autorizados da Atlantic Vena que fabricam os carpetes de madeira. Aí eles podem comprar direto da fábrica e podem repassar um preço melhor pra você. Agora mais facilmente, porque os bons tempos não voltaram. Agora os bons tempos chegaram mesmo aqui na Ouro Piso, principalmente com o real. Eles estão investindo, apostando e estão fazendo em quatro vezes pra você o carpete de madeira. Esse carpete de madeira aqui de 7mm tem 6 tonalidades de madeira, 6 tipos, de acordo com o seu ambiente. Um vai cair muito bem e dá todo aquele toque especial, você vai pagar. A vista, pra você ter uma ideia, R$19,00, isso já com rodapé, manta, mão de obra de colocação. Agora em quatro vezes o preço fica o seguinte, R$21,00 em quatro vezes iguais. Você pode dividir também com rodapé, manta, mão de obra de colocação. E se você tem ambiente com escada, eles fazem aqui o carpete de madeira pra escada. Colocação com mão de obra especializada. Você traz a sua planta, eles vão te dar todas as informações. A sua casa vai ficar bonita e você vai investir muito bem no que é certo, com preço bom, com quem compra direto do fabricante, que é o caso da Ouro Piso. Essa promoção eles vão fazer só neste final de semana. Não perca, porque é preço muito bom mesmo. Das 9h até as 18h no domingo e o endereço daqui é Rua Califórnia, 605 no Brooklyn. Telefone 533-3040. Revendedor autorizado, Atlantic Venner. Aqui, Ouro Piso com preço excelente em carpete de madeira. Vale a pena conferir.